Música Olha, essa semana você tem que passar por aqui que realmente está sim de ofertas aqui no Auto Shopping, minha verde para você, Cliente Shop Tour, você está em busca de uma Meriva, vou te mostrar uma bem especial que tem aqui. Gente, olha só que bacana, essa Meriva é uma 2010, é uma Meriva Max, motor 1.4, é uma completona com desconto para você. De R$ 36,900 por R$ 34,900, ó, está curioso? Dá uma ligada aqui, ó, R$ 3046,56, R$ 33. Olha só que bacana, essa Meriva é a S1.8, essa Vermeira é uma 2006 com ar, direção, gente, S1, super esporte mesmo, com preço bem bacana para você, Cliente Shop Tour, por R$ 27.900, hein? Quer dar uma ligada aqui? Faz o seguinte, olha só, é o R$ 3046,56, R$ 3046,56. Olha esse aqui, a sua, esse verde metálico, está bem bonito, né, um EX, ó, motor 1.6, é um carro 2011, com uma bela oferta para você, Cliente Shop Tour, R$ 45,999, informações, pode ligar aqui na loja, R$ 3046,56, R$ 3046,56, linha verde, então, olha só, linha verde aqui na Vila Fani, que pertinho do Veaduto, Avenida Brasília, olha, grandes ofertas, todos os dias para você, Cliente Shop Tour, vem para cá, vem comprar seu carro.